Fala aí galerinha, aqui é a Vampry, hoje nós vamos fazer mais uma ativação, dessa vez é Limbo, nós temos que morrer 11 vezes. É muito fácil, muito simples e tranquilo, então, como vai ser um vídeo bem curtinho, eu já quero deixar aqui com vocês pra compartilhar, pra curtir, deixa seu comentário, sua sugestão, que são todos bem-vindos. Esse jogo a gente não vai conseguir fazer ele no PC, tá? Eu instalei ele no meu PC e tentei fazer, não funcionou. Então, é somente via xCloud ou você instalar ele direto no seu Xbox. Eu joguei ele através do xCloud, direto do Xbox, então, deu certinho, funcionou. E como eu tava gravando direto a tela, pelo sistema mesmo do Xbox, então, pegou as ativações. Eles mudaram várias coisas agora no aplicativo, então, eu não consigo mais dar print da telinha de que eu completei a missão. Mas aí vocês vão ver aí no vídeo que vai aparecer que eu completei a missão semanal, se não me engano, duas semanais e uma diária também teve. Então, esse jogo, basicamente, você vai fazer o quê? Morrer. Você vai morrer 11 vezes. E é aquilo que eu sempre recomendo vocês fazerem. Fica com o celular na mão, atualiza a página, morre uma, duas vezes, atualiza a página. Se a barrinha dele subiu, significa que tá contando. Então, vocês continuem fazendo. E agora, se não tiver contando, aí vocês desinstalam o jogo ou tentam colocar ele pelo xCloud. Pra vocês não ficarem aí três horas rodando e não acontecer nada. Então, vou deixar vocês aí com o videozinho. Curta, compartilhe e volto numa próxima ativação, num próximo jogo. E oremos, porque é muito trabalho pra fazer. E, às vezes, eu chego atrasada nas ativações, como hoje, de novo. Mas é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, é só chamar. Valeu, falou e até mais. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.